Olá, meus amigos, shalom alemhen, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Em nossa última reflexão, falamos sobre o fato de Josué estar velho, mas claro que o versículo primeiro do capítulo 13 não fala apenas disso. Vamos releer o texto e aprender um pouco mais. Josué capítulo 13, versículo primeiro e segundo, nos diz que era Josué, porém já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur. Aprendemos nas palavras do Rabino Avraham Blau que a expressão terra que resta para se possuir é repetida várias vezes nos livros de Josué e Juízes. Partes dela foram conquistadas, mas as tribos não tomaram posse e não a habitaram, que pode ser o motivo pelo qual está escrito que muitíssima terra ainda ficou para se possuir. As lacunas territoriais e a existência de enclaves cananitas causaram com o decorrer do tempo uma série de problemas de segurança de natureza espiritual e religiosa. Havia muitos enclaves nos territórios das tribos do norte, como por exemplo no da tribo de Asher, ao ponto de ela ser uma minoria, e está escrito que eles habitavam no meio dos cananitas. Podemos ler sobre isso em Juízes capítulo 1, versículos 31 e 32, onde está escrito que Asher não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidon, nem o de Alabe, nem o de Aqsib, os de Helbá, os de Afeká e os de Reoube. Porém os Asherita continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Consegue imaginar os conflitos que surgiram entre eles? Imagina hoje, em cidades onde há comunidades judaicas no meio de povos árabes, mesmo dentro do território do país Israel, com conflitos enormes. Isso também aconteceu nos dias antigos. Foi apenas com o rei Davi, alguns séculos mais tarde, que se concluiu efetivamente a conquista da terra prometida. Isso tem muito a nos ensinar e está plenamente de acordo com o planejado pelo Eterno. Você consegue imaginar se em poucos meses Israel fosse capaz de destruir todos os inimigos e conquistar todo o território? A Torá diz lá em Êxodo capítulo 23, versículos 29 e 30, Israel não teria como ocupar todo o território de uma vez, considerando que cada tribo receberia uma porção de terra. Imagine uma tribo pequena, como a tribo de Asher, com uma terra muito grande. Como seria? Deus, desde a Torá, nos mostra que o território inabitado seria ocupado por feras do campo, animais que se multiplicariam e se voltariam contra o povo. Isso ocorre até os dias de hoje, em grandes áreas onde não há ninguém, os animais dominam e se multiplicam. Assim, era necessário que o povo se aumentasse na terra e fosse, pouco a pouco, conquistando os territórios. Na maioria das vezes, a gente pensa, ah, seria bom se eu ganhasse tantos milhões de uma vez só. Seria tão bom, eu resolveria todos os meus problemas. Na verdade, muitos problemas seriam sim resolvidos, mas surgiriam outros que talvez não fôssemos capazes de resolver e acabaríamos destruídos, apesar da fortuna. A Bíblia, em Provérbios capítulo 13, dá vários conselhos sobre a riqueza e ali diz, Provérbios 13 e 11, Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumentado. Tudo o que é conquistado com esforço é melhor valorizado e administrado com responsabilidade. A riqueza, o bem, o terreno, a herança alcançada sem mérito, muitas vezes acaba perdida. Nesse mesmo capítulo, nós temos outro conselho interessante, no versículo 22. Perceba que a pessoa de bem deixa para seus filhos e netos uma herança, nem sempre baseada no dinheiro, mas no bem e na sabedoria. Já o pecador desperdiça tudo e, no fim, aquilo que lhe seria bom acabará sendo entregue ao tzadik. Pense nisso, saiba que as conquistas grandes levam tempo e aprenda a temer a Deus. Essa sim, uma grande herança que passaremos às futuras gerações. Isso se dedicarmos diariamente ao menos cinco minutos para Deus. Shalom. 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 Shalom.